Agora sim vamos para a capital, vamos com a participação do Gerson Vassolfi, que tem informações para a gente do esporte, porque Mato Grosso do Sul pode ter um representante na Copa do Brasil. Gerson, bom dia! Exatamente, Ana. Bom dia para você e para toda a nossa audiência. A Mato Grosso do Sul terá, então, um representante, viu? Após quatro anos, o operar, que é o time aqui da capital, volta a representar a Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de futebol. Bom, o galo da capital encara seu xará paranaense, o operário, chego de área e esporte público, pela primeira fase da competição. A partida será realizada nesta quarta-feira, dia 1º, no estádio Jardim da Luz, conhecido como Morininho, aqui em Campo Grande, às 8 horas da noite. O confronto será decidido em jogo único. Em melhor colocação no ranking de clubes, a equipe de Ponta Grossa do Paraná tem a vantagem do empate para se classificar. Para chegar à segunda fase, só a vitória interessa ao time sul-mato-grossense. Quem avançar encara o vencedor entre o jogo de União de Rondonópolis de Mato Grosso e CRP de Alagoas, que também acontece na quarta-feira. Os ingressos para essa partida aqui em Campo Grande estão à venda, com preço único de R$ 30,00 e também tem a meia entrada por R$ 15,00, com limite de R$ 3.400,00 os torcedores. Pessoas acima de 60 anos e crianças de até 10 anos não pagam e há diversos pontos de venda aqui na capital. Em breve, todas essas informações com os pontos de venda certinho vão estar lá no nosso portal rcn67.com.br. Volto com você!